Olá pessoal, hoje estamos aqui então a olhar para mais um jogo F3 aí completo airdrop Legend of Arcadia basicamente para jogarmos este joguinho só temos que fazer o download do telemóvel conectar aqui uma conta neste caso a Google por exemplo foi que eu conectei e vamos então a olhar para como é que isto está a funcionar se achasse muito interessante pessoal venha daí hoje pessoal meu nome é João e este é o meu canal em jogos eu já agradeço a quem virem o vídeo se gostarem deixem um likezão e se ainda não segue o canal dê essa forcinha a seguir e desde já vamos aqui olhar para o Legend of Arcadia mais um jogo aqui no web 3 aqui de batalhas por turno que está a funcionar com um sistema de play to airdrop vamos olhar para o joguinho e como é que está a funcionar pessoal desde já dizer que eu já costumo fazer vídeos acerca destes jogos e plataformas web 3 aqui para o canal portanto é só darem uma olha dela no canal e também costumo fazer lives diariamente no Twitch portanto se quiserem link aí na descrição é só darem uma olha dela bem neste momento estamos na fase do tutorial estou aqui a ver os meus bonecos a enfrentarem aqui um monstro vamos fazer aqui free summon a um hero ok já tenho um hero confirmar este é free pronto então aqui temos aqui uma carrada de coisas para fazer não é desde já dizer aqui uma coisa nós aqui quando nos registramos no jogo o link vai estar aí na descrição e vamos logar e vamos ter aqui algumas missões para fazer diariamente que nos vão dar este Gatch a Point da Season 2 portanto ele está-me a mandar fazer a aventura vamos fazer a aventura fazer battle em colocar aqui o boneco fight basicamente o boneco vai lutar sozinho até posso pôr isto em alta nem foi necessário sequer ele está-me a dizer para eu poder dar upgrade ao stand a ideia aqui deverá ser avançarmos na aventura ganharmos mais bonecos colocarmos esses bonecos aqui na parte da mineração para minerarmos aqui uma parte do que deverá ser um minério poderá ser importante para o token do jogo daquilo que eu já entendi então é importante irmos desbloqueando aqui as fases da aventura porque as fases da aventura vão nos dar aqui pedaços de energia e esta energia será fundamental então para a nossa mineração ou seja as coisas umas coisas precisam das outras ou seja para minerarmos precisamos de energia para fazermos energia precisamos completar fases para completar fases eventualmente precisamos dos bonecos melhores ou evoluídos portanto isto é tudo assim um género de bola de neve então o importante aqui é fazer o que é pessoal para quem começar agora a jogar para quem começar a jogar começar a fazer aqui o modo aventura avançar o máximo possível nas batalhas com os bonecos que ficam vamos ganhando no jogo e cada vez conforme vamos avançando no jogo vamos desbloqueando mais bonecos aliás vocês se vierem aqui abaixo a heroes vocês vão ver que conforme desbloquearmos determinadas fases vamos desbloquear bonecos de outras raridades portanto é importante fazermos utilização destes bonecos ok o importante é é fazermos a aventura não só porque vamos desbloquear mais bonecos mas porque conforme vamos avançando na aventura vamos desbloqueando aqui premiações em energias energias estas que vão ser importantíssimas para nós então conseguirmos minerar minerar recursos enviamos aqui os nossos melhores bonecos para minerar em recursos porque é porque os bonecos vão minerar este recurso branco e depois com este cristal branco ok pessoal juntando o cristal branco e este cristal roxo juntando estes dois mais vamos então conseguir mintar o token arca já que nós percebemos que precisamos então de energias ganhamos nas fases normais na aventura para minerarmos este recurso conseguimos fazê-lo facilmente depois precisamos também de outra coisa este este mineral como é que nós fazemos isso pessoal fazemos isto no ou no modo arena ou seja batalharmos no modo pvp ou então no modo world boss ou seja consoante o dano que fizermos ao boss ficarmos no topo 2000 vamos receber uma parte destas deste obsidian já percebemos como é que o jogo funciona e como é que vamos então porque aqui tudo está interligado aqui dentro do jogo vamos precisar então do token para fazer várias coisas mas para fazer o token precisamos destes minerais para fazermos estes dois minerais precisamos fazer aventuras tanto como é que nós vamos ganhar aqui com o token que vai ser lançado futuramente não será este token que temos aqui por dentro do jogo a maioria das quests que estão aqui que temos para fazer dentro do site se vocês repararem dizem once ou seja só podem ser feitas uma vez nós não temos duas quests diárias portanto a quest login diário que dá 50 gacha points e depois temos também aqui a quest de fazer 120 pontos de atividade em quests que também é diária e dá 150 gacha points portanto o máximo que podemos fazer diariamente serão os 200 gacha points para então acumularmos para a nossa alocação do airdrop de token arca assim que seja feito então o TGE o evento de lançamento os heróis que nós temos aqui não evoluímos de nível ou seja o importante é nós evoluirmos será que as stands aqui na aventura estas stands que temos aqui convém que vamos evoluindo isto com estas moedinhas clicamos aqui no level e basicamente utilizamos estas moedas de experiência para evoluir os stands ok vão dar boost aqui aos nossos personagens que colocarmos aqui nos stands para para lutarem aqui nas batalhas de modo aventura depois de ter então aqui que os nossos bonecos os nossos heróis apesar de não terem neste momento de evolução de nível o que tem são equipamentos ou seja podemos colocar-lhes determinados equipamentos para melhorar os atributos pronto só ali é assim que se processam as batalhas basicamente aqui no jogo mais um joguinho de batalha por turno que temos modo automático e até se tivermos aqui VIP que podemos desbloquear gratuitamente com coisas que ganhamos dentro do jogo até podemos desbloquear aqui o modo 4x de batalhas portanto fazemos as batalhas mais rápido bem como também ganhamos mais recompensas em relação aqui então ao modo onde nós podemos ganhar aqui o obsidian será então aqui no modo World Boss que desbloqueia na stage 510 e também aqui na arena que desbloqueia no modo 320 se vocês tiverem muitas energias tiverem muita energia acumulada de fazer as stages podem utilizar essas energias para comprar mais batalhas na arena para poderem então receber mais obsidian dizer aqui que vocês aqui na arena que desbloqueia no na stage 320 vocês já ganham aqui parte das recompensas aqui em obsidian da mesma maneira que desbloqueia no boss aqui na fase 510 obviamente vamos desbloquear a arena mais rápido portanto será onde nós começaremos aqui a formar obsidian mais rápido ou seja entrando nos rankings para ganhar mais obsidian e com esta obsidian e também com com este mineral esta pedra branca que mineramos a juntar as duas para fazer então o token arca token arca que é interno do jogo que é só um token fictício e que nós utilizamos aqui para várias coisas dentro do jogo nos vão ajudar então a completar missões depois por fora missões essas essas sim que serão importantes para a futura alocação de token temos aqui as recompensas da arena em obsidian como vocês podem ver se ficarem no top 2000 por exemplo que será o ideal no mínimo ganharão 16 e meio aqui obsidian e já sabem para fazer cada moedinha de token arca como podemos ver aqui cada moedinha de token arca precisamos de um obsidian portanto à partida se ficamos no top 2000 conseguimos fazer na pior das hipóteses 16 16 arca precisando para isso unicamente de também temos farm aqui desta desta pedra branca que fazemos naturalmente na mineração com os nossos bonecos só fazendo aqui uma última adenda é verdade que aqui podemos pintar o toque na arca mas lembro este token vai ser resetado assim que seja lançado o jogo definitivamente tanto estou quando só vamos utilizar por dentro do jogo para melhorar coisas e essas coisas que vamos melhorar a vão ser importantes então para conseguirmos completar as missões por fora do jogo isso sim vai dizer vai dizer respeito à nossa alocação do token assim que ele seja lançado portanto isto será para gastar tudo até dia 29 de julho será então o final ainda da season nós temos aqui quest diárias para completar ok pessoal conforme completamos aqui algumas quest diárias que até são bem fáceis de completar fazemos os 120 pontos de XP diária e então ao completar esses 120 pontos de atividade ganhamos então uma quest que temos completar diariamente aqui é só fazer verify e ganhamos então aqui os pontos os que vão servir então lá está aquela parte da alocação do token no fim da temporada quando for aqui o TGE tanto pessoal fica a informação esta parte ainda não está desbloqueada para mim mas fazendo então esta parte aqui do boss quando a tiverem desbloqueada vão também para além de tudo de ganharem obsidians caso faça um ranking vão também ganhar umas moedas e essas moedas podem ser utilizadas aqui na store principalmente aqui na heroic relics e aqui na heroic trope e podem aqui comprar tanto heróis como comprar obsidian ok pessoal e voltando a dizer heróis são importantes para vocês avançarem aqui nas fases e o obsidian é essencial para vocês juntarem aqui esta pedra que ganham de mineração para poderem fazer então o token arca e utilizarem este token arca para gastar aqui em diversas coisas dentro do jogo para conseguirem progredir mais rapidamente lembrando então que a finalidade máxima aqui é completarmos o máximo de missões aqui por site e tentarmos fazer o máximo de pontos possível para ganharmos também o máximo de alocação possível de token assim que seja então o TGE no fim da temporada pessoal grande parte da informação importante está aqui se vocês quiserem mais vídeos vídeos acerca aqui do Legend of Arcade eu poderia fazer mais tarde é só deixar aí qualquer coisa nos comentários entretanto ficamos aqui com mais uma alternativa gratuita com o modo play to airdrop temos que jogar e temos que completar missões importantes por fora do jogo para ganharmos então a locação do token que será lançado futuramente o token arca aqui do Legend of Arcade portanto é isso pessoal despeço de todos vocês um grande abraço se vocês gostaram do vídeo esse like são pessoal já sabem grande abraço a todos os vídeos no próximo vídeo para uma próxima live na Twitch tchau tchau até a próxima pessoal obrigadão fui